Número facinho de lembrar 36 é o começo do seu telefone Vamos cantar! 36 é fácil, facinho de lembrar Para prefeito, 36 eu vou votar 36, 36, vote nessa eleição 36 é o número do nosso prefeitão Número facinho de lembrar 36 é o começo do seu telefone 36 é o número do Cinti O prefeitão do calçadão Eleitor, vamos votar No número facinho de lembrar É só olhar o calçadão 36 pra voltar O nosso prefeitão Nossa, nossa 36 eu vou votar Nossa, é facinho Facinho de lembrar 36 é facinho Vamos digitar! 36 é facinho de lembrar 36 é o número do Cinti O prefeitão do calçadão Nossa, nossa 36 eu vou votar Nossa, é facinho Facinho de lembrar Nossa, 36, 36 eu vou votar Nossa, é fácil Facinho de lembrar Nossa, 36, 36 eu vou votar Nossa, é facinho Facinho de lembrar Para prefeito, vote 36 36 é o número do Cinti 36 eu vou votar 36, 36, vote nessa eleição 36 é o número do nosso prefeitão Número facinho de lembrar Número facinho de lembrar 36 é o número do Cinti O prefeitão do calçadão Eleitor, vamos votar No número facinho de lembrar É só olhar o calçadão É só olhar o calçadão 36 pra voltar O nosso prefeitão Nossa, nossa 36 eu vou votar Nossa, é facinho Facinho de lembrar 36 é facinho Vamos digitar! 36 é facinho 36 é o número do Cinti O prefeitão do calçadão Nossa, nossa 36 eu vou votar Nossa, é facinho Facinho de lembrar Nossa, 36, 36 eu vou votar Nossa, é fácil Facinho de lembrar Nossa, 36, 36 eu vou votar Nossa, é facinho Facinho de lembrar Para prefeito, vote 36 Meia 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 Obrigado.